Fomos breves, todos falamos melhor e mais. Primeiro eu quero agradecer muito, acho que a presença em massa de peso aqui da Secretaria é muito importante porque dá valor ao tema, dá valor ao debate. Acho que eu concordo com a fala do Lucas nesse sentido e acho que é muito pertinente esse projeto estar na pauta, por mais que eu acho que a gente tenha que modificar bastante o projeto, mas é isso mesmo, o bom projeto é quando ele é muito debatido. Um projeto que não é debatido com ninguém da bola, ele dificilmente entra em prática. Sabemos disso, fica a lei morta. Então, é importante que a gente faça. Eu tenho muito acordo, nós já fizemos várias emendas, emendas debatidas com o conjunto da sociedade e com o CEP, inclusive, não tem por que não falar isso, a gente procura mesmo a sociedade organizada para fazer as emendas porque ela ganha legitimidade. Então, dizer que a gente, eu sou filho de pai meu e funcionário de escola pública. Se eu deixo passar um projeto que funcionário de escola pública não pode, que eleição é só para professor, eu não consigo entrar na casa dos meus pais mais, então não posso. Imagina. Então, é evidente que é uma correção que tem que fazer. Tem um detalhe importante, o resto eu estou contemplado pela fala dos representantes da Bel e do Lucas do CEP, das observações e já estão em emendas. Tem uma observação delicadíssima, mas que eu acho que a gente tem que assumir o debate aqui. Quando fala que é impeditivo se estiver respondendo a algum processo administrativo. Eu acho muito perigoso. É claro, e eu acho que o CEP esqueceu de falar essa questão. Eu acho que é muito perigoso isso e o Neto vai concordar comigo. Porque é evidente que nós não queremos alguém que nos traga um problema do campo ético. Mas nem nós queremos e nem a escola vai querer. Porque o problema é que nós sabemos que são muitos, muitos os professores e funcionários que respondem questões administrativas por perseguição política de longa data. De longa data, não estou falando de um governo ou de outro. E aí, isso é muito delicado. Isso pode, inclusive, ser um instrumento para inviabilizar determinadas candidaturas e você impor uma... É o debate que a gente faz no Ficha Limpo, entre outros debates. É só para que a gente possa tomar... É claro que a intenção... Talvez especificar de que tipo que se trata. É claro que a intenção é a melhor possível. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes isso pode virar uma armadilha que fuja completamente a intenção até de quem fez a lei. É só porque é um cuidado que a gente tem que ali amadurecer o texto para não bobearmos. Porque a gente tem que entender que quando a gente faz uma lei, a gente não faz uma lei para o tempo que nós seremos deputados e nem que o governo é A, B ou C. A lei fica. Mas isso pode ser usado de outras maneiras depois. Então, a gente tem que fechar o máximo possível para que ela não possa ser usada de uma maneira diferente do espírito que foi criada. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente tinha faltado aqui. Eu estou querendo fazer só um complemento. E acho assim, só para não deixar de pontuar, a democracia que a gente quer na escola é a democracia que a gente quer nas ruas. Não dá para entender que sejam espaços diferentes. Eu quero que a escola tenha um exercício democrático como eu quero na rua. Eu tenho que entender a escola de uma maneira a que a democracia não seja uma democracia específica porque é uma escola. Aliás, a escola tem que ser um experimento, um embrião daquilo que a gente pode alcançar de forma maior na sociedade. É o contrário. E eu tenho certeza que nesse ponto tem muito pouca divergência. É muito perigoso o discurso técnico. Eu não estou dizendo que a B, C, utilizaram isso. Mas a ideia da qualificação, muitas vezes, na experiência da história republicana brasileira, foi usada como instrumento de controle. E não de democracia. E não de qualidade. Mas de controle. Nós sabemos que as escolas... Imagina se São Paulo hoje não queria ter mais controle sobre as suas escolas. De tanto controle que quis ter, perdeu completamente qualquer tipo de diálogo e de controle. Porque, às vezes, o tiro sai pela culatra. Então, a democracia... Eu sempre cito o livro do Jacques Ranciere, O Ode à Democracia, que eu aconselho a todos que estão nesse ponto a lerem. O maior desafio da democracia, o Vodafrana, é a própria democracia. Ela nos impõe uma série de desafios. Porque quanto mais democracia a gente conquista, mais a gente deseja. A democracia não é o lugar que se chega. A democracia é um caminho. E ela é o seu maior desafio sempre. A própria democracia. Então, não adianta a gente querer modelar aqui como será a democracia na escola, porque ela vai nos atropelar. Ela vai nos atropelar. Ainda bem. Ainda bem que ela vai nos atropelar. Ainda bem que nós aqui não temos o poder de determinar como será a democracia. O dia que a gente tiver, a gente está frita. Deixa de ser democracia, amigo. Então, a gente não tem que ter medo. E mais do que isso, viu, Lucas? Eu quero dizer francamente, assim, que eu acho que o STF está muito equivocado na sua concepção de escola, na sua concepção de democracia. Eu não tenho nenhum pudor e nenhum medo de falar isso. O STF está muito equivocado na sua concepção de democracia e na sua concepção de escola, quando tem o entendimento de que pertence à secretaria. O STF não é aluno. Aí é a maneira de professor. E de aluno. Bom, e aí, para concluir, tem uma concepção de democracia. Por que não? É eleição, sim. Pertence à comunidade escolar, sim. O curso de qualificação está certo, né? Tem que existir. E pode ser permanente para quem é diretor e para quem não é. Qual é o problema? Qual é o problema da secretaria oferecer esse curso? Quatro vezes por ano, para quem quiser fazer. E ser um investimento. Para quem quiser fazer. Mas que isso não condicione quem vai ser o diretor da escola. O diretor da escola tem que ser, sim, a síntese de um processo de democracia, que não passa só pela eleição. Passa pelo material pedagógico. Passa pelo programa pedagógico. Passa pela dinâmica da escola. Uma escola em realêngua é diferente de uma escola da Rocinha, que é diferente da escola da Maré. E não tem jeito. E nós precisamos aprofundar, né? Eu falo isso com uma fraternidade, que a gente sempre teve boa relação e bom diálogo. E eu tenho muito respeito por ti. A gente precisa aprofundar o debate da meritocracia, porque ele é, sim, um limitador da democracia. Ele é, sim, um limitador. Nos moldes que ele está colocado, ele é, sim, um limitador da democracia. Porque a lógica da meritocracia leva a um processo de anulação da possibilidade da diferença, o que é decisivo para um processo democrático, no que diz respeito muito superior ao debate da eleição ou não eleição. A eleição é fundamental, mas ela é um elemento da democracia da escola. Junto com ela tem que estar a capacidade daquela escola de debater o seu melhor projeto pedagógico. Claro que tem que ter uma secretaria, claro que tem que ter uma coordenação, claro que tem que ter a regional, mas que isso possa ser todo o instrumento do fortalecimento da democracia. Porque boa escola é a escola que convive bem e que amadurece a democracia. A nota é resultado disso. Obrigado, Marcelo Freixo, obrigado.